O presidente Jair Bolsonaro fez, nesta terça-feira, um alerta sobre a saúde financeira do Brasil. O mandatário afirmou a apoiadores que o país está quebrado. Olha, para você ter uma ideia, Vitor e meus colegas, o déficit primário do governo federal, só o déficit primário, que é o déficit primário, né? O déficit primário é tudo que o governo arrecada, menos tudo que ele gasta, tirando o pagamento do serviço da dívida, né? Para vocês terem uma ideia, o déficit primário do governo federal esse ano, agora de 2021, vai ser de 248 bilhões. Agora, isso aí, meu amigo, é da turma que ficava dizendo que tinha que ficar em casa, e que a economia a gente vinha depois. A responsabilidade é desse pessoal. E aí, quando o presidente diz que a mídia quer potencializar o vírus, me desculpa, mas não é nem uma questão de opinião. Então, no início da pandemia, você tinha várias personalidades, vou dar o exemplo aqui do Átila e a Marino, falando de um milhão, dois milhões de mortes, e enquanto isso era chamado para todos os programas de entrevista, estava indo na mídia o tempo inteiro, virou o maior nome do Brasil para falar de Covid, era um cara que tinha um canal no YouTube e virou o maior nome do Brasil, porque fazia apostas catastróficas. Mas agora mesmo, aquele Miguel Nicoleles, também cientista, dizendo que ou a gente entra num lockdown nacional imediatamente, ou a gente não dá conta de enterrar os nossos mortos em 2021. E a mídia, em geral, adora essas alegações. Daqui a pouco ele vai ser chamado para o Roda Viva, sei lá. E aí, e ai de quem chia? Porque quem chia é chamado de maluco anticientífico. Essa é a realidade. Então não dá nem para discordar. Um exemplo, o exemplo que o Fiuza estava dando aí, muito feliz, é esse exemplo das escolas. Hoje, Brown, você e eu entrevistamos aí o secretário de Educação de São Paulo, que estava dizendo que não tem um caso de transmissão nas escolas de São Paulo, que tem que reabrir as escolas, que vai reabrir as escolas, se por ele reabrir as escolas desde o início. Onde eu perguntei a ele, falei, olha, morre menos gente aqui nos Estados Unidos na fase escolar, de gripe do que de coronavírus. E aí em São Paulo? E aí ele fez um escarcel, dizendo que estava morrendo um monte de gente, que o número de internações de crianças estava subindo. Então, e a mídia se apodera dessas narrativas e aumenta muito. Então as pessoas hoje não sabem que colocar os seus filhos na escola é menos perigoso com o Covid do que é com a gripe comum. E por que elas não sabem disso? Porque a mídia não faz o seu papel de informação. Então está coberto de razão, presidente, nesse ponto. O presidente Bolsonaro está numa posição muito complicada, onde ele não tem o controle da mídia militante, que hoje, infelizmente, faz a grande parte do tecido jornalístico. E não adianta o que o presidente falar, o que o presidente fazer, ou os seus ministros, ou qualquer vertente ali do seu governo, que vai ser criticado. E nesse caso do presidente Bolsonaro, ele obviamente foi honesto. O país está quebrado. O país está quebrado e não apenas por causa da pandemia. Mas essa administração recebeu um legado de um país totalmente na lama. Um legado aí de 13, 14 anos de administração petista, onde foi entregue um país estraçalhado. O tecido social, econômico, cultural. Então é muita coisa para consertar em apenas uma administração, que é exatamente essa do presidente Bolsonaro, mas também em qualquer administração do presidente Bolsonaro ou de qualquer outro presidente dentro de uma pandemia histórica como essa.